Hoje o agronócio veio até essa pequena propriedade aqui em Mogi das Cruzes na região de Jundiapeba muito próxima a nossa horta aqui e a gente vai conhecer o Ivan Nilson que junto com o pai toca aqui a propriedade deles plantando cebolinha. Eu sou Ivan Nilson Moraes, tenho 21 anos, nasci dia 1º de abril e faz muito sentido. Eu sou boa demais para ser verdade. Ivan, quantos canteiros de cebolinha você planta aqui? Cara, até agora eu plantei 60 canteiros e 5 da de biúna. No caso, 55 de cebolinha normal e 5 canteiros de cebolinha biúna, que ela é mais grossa. Essa cebolinha de biúna você falou para mim que vai usar como mudas. Como funciona esse sistema? Esse sistema funciona assim, como tinha pouquíssima mudinha de biúna, eu pensei, vou pegar essa, acho que era dois canteiros, esses dois canteiros e plantar só para muda, que deu 5 canteiros certinho. Aí eu vou pegar para muda, se Deus quiser, para crescer um bastante razoável, vou plantar dali para lá. E tem um prazo para ela crescer, para você usar para plantar? Como funciona? Cara, para muda, para muda, normalmente para plantar e vender e colher, ela é 90 dias. Mas para muda pode ser bem menos. Eu mesmo vou, tem 22 dias que eu plantei tudo, vou esperar daqui um mês, daqui um mês já vou pegar, colher ela e plantar mais para a frente. Qual os tipos de cebolinha que você tem aqui? Só dois tipos, que é a normal, essa normal do pezinho branco, esse pezinho é branco. E a ibiúna, a ibiúna é vermelho. A ibiúna, vocês podem perceber que o pezinho dela é vermelho, né? É tipo uma casquinha, tira aqui ó, é uma casquinha. Essa aqui é a famosa ibiúna, entendeu? Ela é bem difícil pegar, pegar bicho mineiro, pegar essas doenças, ela é mais forte. Aí jogando um adubzinho certinho, um veneninho certinho, pronto, ela fica bala daquele jeitinho. Ivan, quantas vezes você aduba as cebolinhas aí? Cara, como é a primeira vez que eu estou plantando, é bastante adubo, né? Eu até agora, eu sufei a terra, joguei o adubo plantio, 4, 14 e 8, como eu falei. Aí a próxima jogada, acho que vai ser daqui uns 20 dias mais ou menos. Uns 20. Aí, depois vou pegando mais experiência com o povo também, né? Que eu não sei, eu não sei tudo assim. Eu só sei, só a base aqui. Assim que eu for plantando, eu vou perguntando pros meninos, vou trabalhando pra outras pessoas. E assim eu vou aprendendo aí. Legal. Ivan, por que você escolheu a cebolinha pra plantar? Cara, aqui tem um período que chove bastante, né? Como a terra estava bem encharcada e estava no finalzinho da chuva, eu falei, não, vamos plantar a cebolinha. A cebolinha gosta de água. Como a cebolinha gosta de bastante água, é bom aguar duas vezes ao dia. Entendeu? É porque meu pai não... É difícil ele estar aqui, senão eu aguava três vezes ao dia. Mas como ele não está, aí só de manhã à noite que ele está, eu pego e aguo duas vezes. Só que aguo bastante, até a valeta estar assim. A valetinha, né? Até a valetinha ficar assim, ó. Com bastante água aqui embaixo, entendeu? O cara vai descendo e vai meio que espalhando pra terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, se vocês quiserem me seguem lá no Instagram, arroba Ivan Nilson, traço embaixo, F160, Facebook Ivanilson Moraes, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí